A presidente da ONC Vida, de Chopinzinho, Anastácia da Silva, explica que a entidade não tem fins lucrativos e presta apoio aos pacientes de câncer. Ela existe desde 2013. Foi criada ali pela Fundação Sudestina Combate ao Câncer no ano de 2013. Ela é um braço ali do Hospital do Câncer e ela é um braço também aqui da Secretaria da Saúde do Chopinzinho. O objetivo dela, no início, era 100% trabalhado as ações para voltar recursos ali para defender as demandas ali do Hospital do Câncer, de Pato Branco, né? Mas, ao decorrer do tempo, a gente viu as demandas dos nossos pacientinhos aqui no nosso município. Sendo assim, a equipe começou a atender os pacientes, um suporte para todos. Com equipamentos, com cestas básicas, enfim, uma forma de dar uma qualidade de vida mais... A ONC Vida realiza ações mensais para arrecadar recursos para continuar prestando seus atendimentos. Ela sobrevive só de doações. Nós temos o nosso bazar, né, que é o nosso caro chefe. Tudo que temos no nosso bazar é doação da nossa sociedade. O próximo bazar será na quarta-feira, dia 7 de outubro, na Avenida Getúlio Vargas, bairro Nossa Senhora Aparecida, na sede da entidade, em Chopinzinho. A entidade não arrecada nem entrega alimentos aos pacientes. Nós, enquanto ONC Vida, para aqueles pacientinhos que são mais necessitados, que a demanda deles é maior, a gente repassa uma ordem no mercado de 300 reais mensais, né? Porque no princípio nós comprava, assim, a cesta básica, né? Mas o pacientinho, cada um deles tem um tipo de alimento que ele consegue comer. Então, o bom é a família ir lá estar comprando para suprir a demanda do que o paciente pode ou não pode estar se alimentando.